E um resumo rapidinho da Last Link, o que é a plataforma, só para a gente entender e a galera também sacar por que você foi convidado e o que a gente vai falar agora. Last Link é a plataforma para ajudar os criadores, os infoprodutores a venderem conteúdo, ou vender os seus produtos dentro da plataforma. E como que a gente ajuda eles? A gente oferece uma solução completa, onde eles podem vender desde um ebook, um Close Friends, ou um grupo pago no Telegram, ou um grupo pago no WhatsApp. Tem a comunidade lá dentro. Tem a comunidade lá dentro também, pode disponibilizar um curso completo lá dentro também, hoje em dia a gente tem isso. E tem muita gente que acaba vendendo tudo junto, né? Então assim, tem um cara que quer vender o curso dele e falar assim, você vai ter um grupo de mentoria, de network, meu junto. Então o cara faz até um conceito que a gente tem lá dentro, que chama Ordebup. Então você pode vender os dois ao mesmo tempo e falar assim, se você comprar esse mais esse, vai ter um desconto. Então a gente tem isso lá dentro, o cara pode ver, tem muitos criadores que aproveitam dessa oportunidade, né? Então vai fazer um lançamento ali, aproveitar o impulso da compra, né? E falar assim, se você levar mais esse produto junto, você ganha esse outro. Desculpa comparar aqui, mas é tipo serviços de uma Hotmart da vida? Sim, exatamente. Só que talvez mais otimizada, essa ideia. A gente tem todos esses recursos que eles oferecem, mas a gente oferece as conexões adicionais. Então grupos no WhatsApp, grupos no Telegram, Clown Friends, a gente oferece isso também. A gente pode dizer que o diferencial mesmo vai estar nessa parte das comunidades, né? Nas comunidades, exatamente. Legal. Por que você focou nesse nicho? Porque a gente começou na pandemia ali, a entender que o mercado de infoprodutores, da Create Economy lá fora, estava muito maior, crescente, né? E aqui a gente ainda tinha, o maior que fosse, a gente já tinha muito a ser desenvolvido. Principalmente quando a gente fala de vendas de infoprodutores vendendo assinaturas, né? Então quando a gente estava falando de grupos, a diferença um pouco do produto digital que você tem, é que quando você tem um grupo, ou um Clown Friends, alguma coisa nesse sentido, é muito mais fácil de você vender assinaturas. Então a gente já tinha um negócio de SaaS anteriormente, a gente falou assim, pô, como é que a gente pode ajudar os infoprodutores a venderem SaaS? A serem um negócio de assinatura, né? Eles transformarem, ao invés de ficar dependente de lançamentos digitais, eles venderem assinaturas. E a gente começou a ver uma oportunidade muito grande, que era, começamos pelo Clown Friends, depois fomos por um grupo do Telegram e WhatsApp, e a gente viu que ali era muito mais fácil dele sair desse mercado de lançamento, ter que vender todo mês e começar a se entender como o Netflix do cara, como o Spotify, como ele passa. Então isso foi um caminho, uma oportunidade que a gente viu e a gente vê crescente cada vez mais, né? Os criadores, os infoprodutores, eles estão cada vez mais falando assim, cara, como que eu posso deixar de ter que lançar todo mês e tornar esse negócio com assinatura acumulativa, né? E aí a gente tem grandes nomes aí, grandes cases interessantes, que a gente teve até um Norton Mello, é um grande case nosso lá na Shrink, que começou vendendo o perfil dele privado no Instagram, com lives, todos os dias ele entregava lives ali, diárias ali, de manhã e à noite, de treinos. Nossa! Ah, tá, de treino daí faz sentido, né? Diariamente, entendi. Então é mais fácil, né? Falei, cara, o cara faz live todo dia, duas vezes por dia, mano, que trampo. É, mas é, o treino... Na verdade, se eu for parar pensando que é um treino, eu acho que é mais trampo ainda, né? É mais trampo ainda, esse cara sofre, velho. Se eu fosse fazer um live duas vezes por dia, eu ia fazer duas lives sentado na cadeira ali, batendo papo, o cara faz duas lives lá, levantando peso, mexendo, caralho. E a disciplina dele é impressionante, assim. E ele foi um caso, eu estava falando com o João mais cedo, né, João, Então, como que é difícil você transformar um criador em equity? O que o Norton fez foi uma coisa, assim, ele foi vendido. Então, ele foi vendido por uma outra empresa. Uma empresa comprou ele com o Norton Mello. Hoje em dia, ele faz os treinos dentro de uma outra plataforma, que é uma empresa que comprou ele e... Por valores múltiplos absurdos aí, que ele não abriu em detalhes, mas a gente falou que na imprensa ele saiu um número bom e bem interessante. E foi assim, transformou o que ele tinha antes que ele... Ao invés de ser um infoprodutor vendendo um produto, ele transformou um negócio de recorrência, chegou a vender 10 milhões de reais com a gente em recorrência. Se você pensar isso aí em 18 meses, cara, o personal trainer conseguiu levar em uma escala desse nível... Ele tinha 10 milhões de MRR, de receita na sua recorrente. Não, ele é cumulativo, 10 milhões de... Ah, tá, entendi. Vai dar quase uma ARR aí. É, uma ARR. É quase uma ARR isso aí, se você for pensar. E depois foi crescendo tanto que virou um equity. Então, o cara conseguiu dar um exit aí bem interessante. Muito legal. É um cara que eu aplaudo aí de pé. É, quando eu estava conhecendo ali, até antes do podcast aqui, antes da gente ter marcado, eu não conhecia, eu não estava ligado nessa questão, até porque na V4 a gente não tem... A gente tem bastante cliente de infoprodutos e tal, muita educação, mas eu não conhecia especificamente a Dash Link. E quando eu vi que tem esse foco das comunidades, eu imaginei que tinha alguma coisa a ver com o aspecto de conseguir criar ferramentas melhores, mais ferramentas, para o infoprodutor ter uma forma de ter algum tipo de LTV. Porque a gente vê que na educação como um todo, e infoprodutos, obviamente, acabam caindo dentro desse meio aí também, acaba tendo uma dificuldade maior de ter ali um bom LTV. Gestão, pô, G4 é perfeito, né? Como um belíssimo exemplo de conseguir ter um lifetime value muito grande dentro dos seus clientes ali, junto com seus clientes, porque eles têm vários produtos e também comunidades. Então, tem uma esteira mais interessante, né? Eu acho que é legal que a Dash Link, ela ajuda, né? Que essa visão não mais de lançar um curso. Isso. Porque a grande maioria para em lançar um curso. Cara, lançar um curso é legal, dá um dinheiro, eu acho que é uma oferta que faz sentido dentro do portfólio, mas ela te coloca nesse... Cara, você tem que estar sempre vendendo. Você começa o mês no zero e tem que ir para cima, né? Na hora que você... E mais até, que eu acho que é até o pior. Ah, João, então eu tenho que ter um produto de assinatura recorrente? Não necessariamente, apesar de ser bom, mas você ter um portfólio de produtos faz sentido. E aí, na hora que você olha a Dash Link e fala, Cara, ó, já tenho aqui um curso que talvez esteja, sei lá, na Hotmart. E aí, agora as taxas estão bizarras, né? Aumentaram de novo. Foi para 3,89 o custo mensal de antecipação dos caras. Está retardado. É... Putz, vou achar algum lugar aqui para continuar com o meu curso. Aí você vê, pô, mas aqui com dois cliques eu ainda coloco a comunidade para tirar dúvida da galera. Talvez seja o... Acho que o pulo do gato que você coloca numa Dash Link. É, cara, tirar mais... Não necessariamente vender aquela mesma coisa numa assinatura, mas complementar os produtos e as ofertas e dentro de uma estrutura como a Dash Link isso fica bem mais fácil, né? Você fala, cara, só que você coloca a coisa muito simples. Putz, um close friends ali no Instagram. Grupo do Telegram fechado que as pessoas entram e saem já conectado com o gator de pagamento. Ele facilita a construção de um portfólio e o portfólio te ajuda a tirar LTV, na minha visão, até mais do que necessariamente o produto de assinatura. Que para mim, produto de assinatura, muitas vezes, a gente viu isso. A galera entrou numa pira justamente por conta de equity, transformar tudo em recorrência e assinatura. Na minha visão, muita gente destruiu o valor ao invés de criar. Sim. Nessa pira de, ah, assinatura é o que tem. Não, calma. Agora, construiu um portfólio bem montado, cara, a Dash Link facilita pra caralho. Eu criei lá um produto teste, o cofre, eu tenho até que atualizar ele essa semana, que eu ainda não atualizei. Mas pra ver como é que é, super fácil de você criar alguma coisa, monetizar e dali ter contato com a galera, expandir, putz, dois, três cliques e já tem um novo produto plugado, já conseguindo extrair mais LTV daquela base, de ficar eles comprarem mais coisas. Maravilhoso. Não, e o ponto que vocês estão tocando é muito importante do LTV, né? A gente, até no bom sentido, a gente tirar mais valor ali do que a gente tá vendendo, né? Deconstruindo essa esteira de produto, ela é muito importante. Porque você consegue vender mais pro mesmo cliente seu. Você não tá tendo que investir em marketing pra trazer novos clientes, né? É um desafio muito grande que os infoprodutores têm no mercado, principalmente quando estão fazendo muito lançamento, né? É o investimento deles em marketing, né? Então, a gente conhece muito o case de infoprodutor que toma prejuízo em lançamento. Porque teve investimento mais em marketing. Porque investiu mais do que ele conseguiu realmente faturar. Então, quando você começa a vender mais pro mesmo cliente seu, a história muda, né? É, a gente batia muito isso anos atrás, né? Quando o lançamento tava começando a bombar, ainda rola muito, ainda tem muito. E é uma baita estratégia, mas não passa disso, né? É uma excelente estratégia. Uma estratégia de vendas. E foi muito vendido por muito tempo. Hoje em dia a galera vende menos assim, como, ah, modelo de negócio, modelo de negócio de lançamento. Não é, isso que já tá bem claro, já tá bem batido também. Mas, pô, com uma estratégia dentro do teu mix, dentro do teu portfólio de marketing, ela serve muito bem. O problema é que ela é viciante, né, cara? É. Porque, assim, é uma injeção, principalmente no começo, quando você pega... Eu vejo que você tem, basicamente, dois cenários de quem começa a fazer lançamento. E são extremos. Ou é alguém que não tem audiência nenhuma e vai sofrer pra caramba pra conseguir fazer. E, geralmente, é quem eu vejo que consegue sustentar sucesso, né? Quando você passa da zona de arrebentação. Porque ele aprendeu passo a passo. Ou quem tem uma baita demanda reprimida. Seja empresa ou seja um criador, nunca vendeu nada e vai lá e faz. Mas, cara, é uma estratégia... Também tem o terceiro caso, que é aquele cara que tem muita audiência, mas é uma audiência muito aleatória e ele acha que ele vai arregaçar. Não, não, tô excluindo isso, né? Tô excluindo isso, cara. Mas eu vou falar. Acontece. Mas é, não é o ideal, mas acontece muito. Mas esse cara com muita audiência, ele coloca pouca grana e vende muito no começo dos primeiros, sei lá, um, dois, três lançamentos. E ele fica viciado naquilo. De colocar um pouquinho de dinheiro e sair muito de dinheiro do outro lado. E ele começa, que nem no poker, fica dando all-in toda hora. Toda hora ele vai lá e aumenta a mão, aumenta a mão, aumenta a mão. Até uma hora que ele quebra, porque chega uma hora que tem que profissionalizar e você entende. Cara, não dá pra ser uma empresa inteira baseada numa estratégia só. Só fazer aquilo sempre da mesma forma. E aí, eu acho que é o momento onde o portfólio volta a fazer sentido. Que é, cara, beleza. Esse produto talvez seja só a ponta de lança, onde você traz cliente novo pra base. Faz sentido usar lançamento. Mas eu tenho esses outros aqui que expandem LTV, que pra eles não. Pra eles eu vou, mas de boa, Evergreen. E aí, eu...